Conheça a Tom King, uma mina de ouro digital. E aí galera, hoje a gente vai bater um papo sobre um jeito incrível de ganhar dinheiro sem gastar nada, as criptomoedas. E sabe o que é mais legal? Você pode começar hoje mesmo com a plataforma Tom King. É tipo ganhar dinheiro enquanto você usa a internet, sabe? Demais, né? Tá pronto pra essa aventura no mundo das criptomoedas? Então cola comigo e descobre como a Tom King pode dar aquela turbinada na sua vida financeira. Entenda as Falsets, criptomoedas de graça? É possível. Você já ouviu falar em ganhar criptomoedas sem gastar um centavo? Parece um sonho, né? Mas é real e se chama Falset. Você deve estar se perguntando, mas o que são Falsets? Como isso funciona? Será que é seguro? Calma, vamos explicar tudo direitinho. Calma, meu bem. É mais fácil que receita de brigadeiro. Se você consegue fazer brigadeiro, vai entender isso rapidinho. Imagina uma torneirinha pingando moedinhas digitais. Cada gotinha é uma pequena fração de criptomoeda que você pode coletar. Essa torneirinha é a Falsets e ela está disponível para qualquer pessoa que queira se aventurar no mundo das criptomoedas. Funciona assim. Você se cadastra na Tom King e faz umas tarefas bem tranquilas. Essas tarefas podem ser assistir a vídeos, responder a questionários ou até mesmo jogar alguns joguinhos. Aí você recebe pedacinhos de criptomoedas. Cada tarefa completada te dá uma pequena recompensa que vai se acumulando na sua carteira digital. É como juntar moedinhas, só que no mundo digital. E o melhor de tudo, você pode fazer isso no seu tempo livre, sem pressa. Parece bom demais para ser verdade? Eu sei, é normal ficar desconfiado. Mas muitas pessoas já estão aproveitando essa oportunidade. Então se prepare para conhecer a Tom, a criptomoeda que vai te conquistar. Com a Tom, você pode começar sua jornada no mundo das criptomoedas de forma simples e divertida. Não perca essa chance. Tom, a moeda digital que vale ouro. A Tom, é a criptomoeda da plataforma Tom King, e ela já está bombando no mercado. Desde o seu lançamento, ela tem atraído a atenção de investidores e entusiastas de criptomoedas ao redor do mundo. A cada dia, mais e mais pessoas estão descobrindo o potencial dessa moeda digital inovadora. É como se fosse, o Neymar das criptomoedas. Assim como o Neymar é um dos maiores nomes do futebol, a Tom, está se destacando no universo das criptomoedas. Sua popularidade está crescendo rapidamente. E muitos acreditam que ela tem o potencial de se tornar, uma das principais moedas digitais do mercado. Você pode acompanhar tudo pelo CoinMarketCap, o site que fica de olho em todas as criptomoedas. No CoinMarketCap, você encontra informações detalhadas sobre o valor da Tom, seu volume de negociação, e muito mais. É uma ferramenta essencial para quem quer ficar por dentro do mercado de criptomoedas. É tipo a bolsa de valores das moedas digitais. Assim como na bolsa de valores tradicional, você pode comprar e vender Toms, aproveitando as flutuações de preço para maximizar seus lucros. A plataforma TomKing oferece uma interface intuitiva e fácil de usar, tornando o processo de negociação acessível para todos. A cada tarefa que você completa na TomKing, você acumula Toms. Essas tarefas podem variar desde assistir a vídeos educativos sobre criptomoedas, até participar de desafios e competições na plataforma. Quanto mais você se envolve, mais Toms você ganha. E sabe o que é melhor? Você pode trocar seus Toms por dinheiro de verdade. Isso mesmo, seus esforços na plataforma podem se transformar em uma renda extra. Muitos usuários já estão aproveitando essa oportunidade para complementar sua renda mensal. É como transformar seu tempo livre em um cofrinho cheio de moedas. Em vez de gastar seu tempo livre sem fazer nada, você pode investir na TomKing e ver seus Toms crescerem. É uma maneira divertida e lucrativa de aproveitar seu tempo. Mas antes de começar a ganhar, você precisa criar sua conta na TomKing. É rapidinho e fácil. Basta acessar o site, preencher algumas informações básicas e pronto. Você já pode começar a acumular Toms e explorar todas as oportunidades que a plataforma oferece. Não perca tempo. Junte-se à comunidade TomKing hoje mesmo e descubra o mundo das criptomoedas. Cadastro e Login Comece sua jornada. Rumo ao tesouro digital. Criar sua conta na TomKing é mais fácil que fazer café. É só entrar no site, preencher seus dados e pronto. Você já está pronto para começar a acumular Toms. Lembre-se de criar uma senha forte e segura para proteger seus ganhos. Afinal, segurança em primeiro lugar, sempre. Com sua conta criada, é hora de conhecer as várias formas de ganhar Toms na plataforma. Prepare-se para a farra. Diversão premiada. Ganhe Toms brincando. A TomKing te dá várias opções para ganhar Toms. E o melhor, tudo isso enquanto você se diverte. Você pode jogar, girar a roleta da sorte e até mesmo chamar os amigos para a plataforma. Cada coisa que você faz, te dá uma quantidade de Toms. É como ganhar dinheiro no recreio. Mas não esquece. A disciplina é essencial para alcançar seus objetivos financeiros. Disciplina. A chave para o sucesso financeiro. Assim como em qualquer investimento, a disciplina é fundamental para ter sucesso com a TomKing. Defina metas realistas, tipo quem está começando uma poupança e crie uma rotina para realizar suas tarefas na plataforma. Lembre-se, a Constância é sua melhor amiga no mundo dos investimentos. Com dedicação e organização, você vai poder colher os frutos do seu esforço e as vantagens não param por aí. A TomKing oferece outras formas de você aumentar seus ganhos. Explore o universo. TomKing. Pesquisas pagas e muito mais. Além dos jogos e do programa de afiliados, a TomKing te dá outras opções para ganhar dinheiro. Você pode participar de pesquisas pagas, assistir a vídeos e muito mais. É a oportunidade perfeita para transformar seu tempo livre em uma renda extra. Aproveite cada minuto do seu dia para acumular Tom's. E quando você atingir o valor mínimo de saque, é só transferir seus ganhos para sua carteira digital. Sacando seus ganhos. Transforme Tom's em dinheiro real. Hoje vamos te mostrar como você pode transformar seus Tom's em dinheiro real de maneira simples e segura. Se você tem acumulado Tom's na plataforma TomKing, agora é a hora de colher os frutos do seu trabalho duro e ver o resultado em sua conta bancária. Chegou a hora de colher os frutos do seu trabalho duro. A TomKing oferece um processo de saque que é rápido, seguro e eficiente. Não importa se você é um novato ou um veterano no mundo das criptomoedas, o processo é desenhado para ser intuitivo e fácil de seguir. A TomKing permite que você saque seus ganhos de forma rápida e segura. A plataforma utiliza as mais recentes tecnologias de segurança para garantir que suas transações sejam protegidas contra qualquer tipo de fraude ou ataque cibernético. É só acessar a área de saque, colocar o endereço da sua carteira digital e pronto. O processo é tão simples quanto parece. Você só precisa inserir o endereço da sua carteira digital, verificar os detalhes e confirmar a transação. Seus Tom's serão transferidos para sua conta. Em questão de minutos, você verá seus Tom's convertidos em dinheiro real na sua carteira digital. É uma maneira eficiente de transformar seu esforço em recompensas tangíveis. Lembre-se de verificar direitinho os dados da sua sua carteira antes de confirmar a transação. Um pequeno erro pode causar grandes problemas, então sempre confira duas vezes para garantir que tudo está correto. Segurança em primeiro lugar, sempre! A TomKing leva a segurança muito a sério. E é por isso que eles implementaram várias camadas de proteção para garantir que suas transações sejam seguras. E aí galera, curtiram a dica de hoje? Esperamos que essas informações tenham sido úteis para você. Se você tem alguma dúvida ou quer saber mais sobre como sacar seus Tom's, deixe um comentário abaixo. A TomKing é uma baita oportunidade para quem quer entrar no mundo das criptomoedas sem gastar nada. Além de ser uma plataforma segura, ela oferece várias oportunidades para você aprender e crescer no mundo das criptomoedas. Clica no link na descrição do vídeo e comece a construir sua fortuna digital hoje mesmo. Não perca tempo! Cada minuto conta quando se trata de investimentos e crescimento financeiro. Lembre-se! Investir em conhecimento é o melhor investimento que você pode fazer. Quanto mais você souber sobre o mundo das criptomoedas, mais preparado estará para tomar decisões informadas e lucrativas. Beijos e até a próxima! Continue nos acompanhando para mais dicas e truques sobre como navegar no mundo das criptomoedas. Até mais!